Chegou a mochura! Bebeu pra mim, só muito chato, bebê! A função de Rony 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 Diz pra mim, bebê, o que vai fazer? Eu te dou igual coelho, as horas de prazer Diz pra mim, bebê, o que vai fazer? Eu te dou igual coelho, as horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer Eu te dou igual coelho, as horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer Eu te dou igual coelho, as horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer Ai, mania, que delícia! Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Eu te dou igual coelho, por as horas de prazer Ai, neguinho, que delícia, devagar Aliás, pode vir quente que eu estou servendo Meu Deus vai me ver, o que vai fazer Eu te dou igual coelho, por as horas de prazer Diz pra mim, bebê, o que vai fazer Eu te dou igual coelho, por as horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Te dou igual coelho, por as horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Eu te dou igual coelho, por as horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Olha as horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Eu te dou igual coelho, olha as horas de prazer Eu te dou igual coelho, olha as horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Pode ver, neguinha, que com você não vou gastar Eu vou investir com muito prazer, neguinha Muito prazer, neguinha É muita mochura! Sucesso! Sucesso! Derrama o uísque, derrama o que você quiser Porque é muita mochura! Sucesso! Derrama o uísque, derrama o chão Derrama na roupinha, porque o negócio é bom Derrama o tequila, derrama no levo Chegou os magnatos, magnata do gueto Hoje vai ser nós, hoje vai ser farra O bicho tá cagado, não quero saber de nada Lando do ouro! E a galera já sabe, hein? O carro tá lá fora, mulherada do lado Pegando, beijando, chegou o magnata Você é preostentado Dinheiro a gente rasga Vou ter pilho já corta É assim que a gente é Humildade, pega o chão Joga pra cima, canta aí, galera! Derrama o uísque, derrama o uísque Derrama na roupinha, porque o negócio é bom Derrama o tequila, derrama do levo Chegou os magnatos, magnata do gueto Derrama o uísque, derrama! Derrama o uísque, derrama o uísque E o negócio é bom Derrama o tequila, derrama do levo Chegou os magnatos, magnatas do gueto Viu aí, bebê, que não existe crise? Crise só se for de risos Hoje vai ser dois Hoje vai ser barra O bicho tá pegando, não quero saber de nada Vou tanto no ouro, perfume importado O carro tá lá fora, mulherada do lado Pegando, beijando, chegou os magnatos Vou sempre ostentado Dinheiro a gente rasga Ou tem bilhões da conta É assim que a gente é Humildade pega o chão Vamos nessa, que já é! Derrama o uísque, derrama o xandor Derrama na roupinha, porque o negócio é bom Derrama o tequila, derrama do levo Chegou os magnatos, magnatas do gueto Derrama o uísque, derrama o xandor Derrama na roupinha, porque o negócio é bom Derrama o tequila, derrama do levo Chegou os magnatos, importando o dinheiro Eu sofri muito nessa vida, por isso eu sou cruel Eu fui escrava do filho do coronel Quando eu chegava em casa, todo dia era creu Creu, creu no filho do coronel Creu, creu no filho do coronel Ela pegou o algema e disse que ia me prender Fique bem quietinha, eu que vou beber você Meu pai é coronel, você é escrava do prazer É muita luxura, sucesso, vem, 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 vem Eu disse creu, creu, sou o filho do coronel Creu, 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 sou o filho do coronel Tome creu, nome creu, sou o filho do coronel Sucesso! Eu sofri muito nessa vida, por isso eu sou cruel Eu fui escrava do filho do coronel Quando eu chegava em casa, todo dia era creu Creu, creu no filho do coronel Creu, creu no filho do coronel Creu, creu Creu, creu no filho do coronel Creu, creu Ela pegou o algema e disse que ia me prender Fique bem quietinha, eu que vou beber você Meu pai é coronel, você é escrava do prazer É muita luxura, vá, vá Eu disse creu, creu, sou o filho do coronel Eu creu, 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 sou o filho do coronel Eu creu, 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 sou o filho do coronel Eu creu, 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 creu Eu creu, 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 sou o filho do coronel Eu creu, creu, sou o filho do coronel Eu creu, 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 sou o filho do coronel Eu creu, 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 sou o filho do coronel E depois que eu descobri que eu sou uma delicia, quem quiser me ter que me conquiste É muita luxura, sucesso! Vai lá de fingir que não é minha agora, eu já conheço o final dessa história E aqui a boca fecha vai cair, saudade vai bater, e aí você volta Tô se achando, achando que eu tô na palma da mão Se você quer brincar de vai e volta, e se enrola do meu coração Será que você não percebe o mal que isso me faz? Perder tempo brigando é andar pra trás A vida é muito curta pra ficar chorando E a saber Já estou desapegando de você Já estou me acostumando sem você E aprendendo a viver E a saber Já estou imune a sua ilusão E tanto que doeu meu coração Até parou de doer É saber É saber Também consigo viver sem você É saber Também consigo viver sem você Sossego perdendo pra tranquilidade Vai lá de fingir que não é minha agora, eu já conheço o final dessa história Daqui a pouco a fecha vai cair, saudade vai bater, e aí você volta Tá se achando, achando que eu tô na palma da mão E você quer brincar de vai e volta, ô iô iô Desenrola do meu coração Será que você não percebe o mal que isso me faz? Perder tempo brigando é andar pra trás A vida é muito curta pra ficar chorando E a saber Já estou desapegando de você Já estou me acostumando sem você E aprendendo a viver E a saber Já estou imune a sua ilusão E tanto que doeu meu coração Até parou de doer É saber É saber Também consigo viver sem você É saber Também consigo viver sem você É saber Já estou desapegando de você Já estou me acostumando sem você E aprendendo a viver E aprendendo a viver Também consigo viver sem você Também consigo viver sem você E a culpa é de Ricardo e Rafael Mora Sucesso Vai começar a luxúria Se seu apelido é Se seu apelido é baladeira Cachaceira O apelido O apelido O apelido O apelido O baldinho O baldinho de cerveja O seu nome é baladeira Cachaceira Apelido Baldinho de Cerveja, olha menina, o seu nome é Baladeira Cachaceira Apelido Baldinho de Cerveja, olha menina, o seu nome é Baladeira Cachaceira Apelido Baldinho de Cerveja Eu já falei pra você, neguinho, não se apegue, viu? E a culpa é de Ricardo e Rafa É o Morão Ela queria emagrecer, eu levei pro spa, mas infelizmente não resolveu Eu tive que dar outro jeito, se liga só galera Ela queria emagrecer, não sabia o que fazer Tenho a receita, vou ensinar pra você Queria emagrecer, não sabia o que fazer Tenho a receita conhecida pra você Pega um peixe grande e vida em três partes O meio você come, o rabo você dá E a cabeça você vai ter que... Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora emagreça Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora emagreça Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora emagreta Portão do Arrocha 719182909 7591340245 RDR Produções Queria emagrecer, não sabia o que fazer Tenho a receita, vou ensinar pra você Queria emagrecer, não sei o que fazer Tenho a receita, vou ensinar pra você Pega um peixe grande e brinda em três partes O meio você come, o rabo você dá E com a cabeça você vai ter que Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora emagreta Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, elas ficam ensandecidas Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora emagreta Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora emagreta Elas ficam ensandecidas RDR Produções RDR Produções Ciarda, a sua felicidade Tá aqui no meu bolso Sucesso Eu vou buscar a sua felicidade É muita luxúria Se damn você tem um jeito bom de me constar Você sabe muito bem quando me namorar Se enganar com esse seu jeitinho de ser Você sabe muito bem Se enganar você tem o dom tão especial Um jeito meio doido, meio anormal Mas acho que alguém tem isso também Se enganar coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Se enganar que ama igual a você Se enganar o valor que você tem Agora abre o jogo e vou te ver Canta aí! Olha se enganar o pé de a minha mão E aí? Cigadinha! Se enganar o tempo vai dizer Se enganar o tempo vai dizer Se existia ela, não é você Não é você Se enganar o tempo vai dizer Se enganar com esse seu jeitinho de ser Você sabe muito bem Se enganar você tem o dom tão especial Um jeito meio doido, meio anormal Mas acho que tem o dom tão especial Mas acho que alguém tem isso também Se enganar coloquei alguém no seu lugar E sabe também a fórmula de amor Se enganar se enganar o tempo enganar o saja Se enganar o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana, pede a minha mão Vou falar pro meu coração Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Ou é você Cigana, se você ler minha mão Você vai encontrar sua linha do L É muita luxúria Ciganinha, Ciganinha, Ciganinha minha Portal do Arrocha Invente uma mentira e vamos doviar Porque vai começar a luxúria Sucesso Ei, bisil, a toda taradia Bebeu além das contas, acabo perdendo a linha Ei, bisil, tô toda alteradinha Bebi além das contas, acabei perdendo a linha E eu falei, viu, é você tomar cuidado E no final das contas, caiu foi do cavalo Ei, bisil, tô toda alteradinha Bebi além das contas, acabei perdendo a linha Ela desce no chão, chão Ela desce no chão, chão Eu jogo o cabelo pro lado e o copo tá na mão E eu desço no chão, chão Eu desço no chão, chão Jogo o cabelo pro lado e o copo tá na mão Sucesso! Muita luxúria Vai começar a luxúria Sucesso! Fale que eu sou o seu bombado favorito É muita luxúria, hein? Ei, bisil, a toda taradia Bebi além das contas, acabei perdendo a linha Ei, bisil, a toda taradia Bebi além das contas, acabei perdendo a linha Ei, bisil, a toda taradia Bebi além das contas, acabei perdendo a linha Ei, bisil, a toda taradia Bebi além das contas, acabei perdendo a linha Ela desce no chão, chão Ela desce no chão, chão Eu jogo o cabelo pro lado e o copo tá na mão Ela desce no chão, chão Ela desce no chão, chão, eu jogo o cabelo pro lado e o copo tá na mão Eu desço no chão, chão, eu desço no chão, chão Jogo o cabelo pro lado e o copo tá na mão Eu desço no chão, chão, eu desço no chão, chão Jogo o cabelo pro lado e o copo tá na mão Ela desce no chão, chão, ela desce no chão, chão Eu jogo o cabelo pro lado e o copo tá na mão Ela desce no chão, ela desce no chão Eu jogo o cabelo pro lado e o copo tá na mão Ela desce no chão, ela desce no chão, eu jogo o cabelo pro lado e o copo tá na mão Ela desce no chão, ela desce e ela fica ensalbecida Tuxura Eu vou olhar de Xandó, o seu corpinho meu bem Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Eu vou olhar de Xandó, o seu corpinho meu bem Eu vou te mostrar o sucesso É isso, Ricardo Moura É muita luxúria Quer prazer? Adianta, minuta, filha Eu sou pura ostentação, ouro 24 quilates O pé do meu quarto tem uma nova que é a voz aqui A piscina do meu do branco está cheia de água do mar Favei 24 horas sem vindo, será que hoje vai? Vem vida mais barata, mas não presta nem nem Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Vou te mostrar o segredo que o papai tem Sucesso! Eu sou pura ostentação, ouro 24 quilates Dentro do meu quarto tem uma nova que é a voz aqui A piscina do meu do branco está cheia de água do mar Favei 24 horas sem vindo, será que? Vem vida mais barata, mas não presta nem nem Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Vem vida mais barata, mas não presta nem nem Eu vou mostrar o segredo Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Quando eu toco o solo ela desce Quando eu toco o solo ela desce Esse solo até um planejoso E barranção! E ela é a vida que nós conhecemos Quando tá com o solo ela desce Quando tá com o solo ela desce Quando tá com o solo ela desce Desce, 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 vai Quando tá com o solo ela desce E a culpa é de Ricardo e Rafael Cheguei de fininho, não quero conversa Já quero te ver, cê tá rabetão Tu vem na minha frente, vem representar Vai, senta, musão Ela é a vida que nós conhecemos Quando tá com o solo ela desce 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 Hoje é farra do major Vai ter problema com as mulheres E vai ter problema com as mulheres Eu sabe como é Aí, Ricardo Aumenta o som que as roupinhas vão sentando Vai! Eu vou sentando 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 Irmão sentado Irmão sentado Irmão sentado Fortaleza, Fortaleza Rapaz, quando o cara se mete nessa comelança de água é complicado, hein Tem problema com a mulher certo, hein Sucesso, vai começar a luxúria Ô senhor Hoje é farrago, o major Vai ter loró, oita mulher E vai ter pó, problema com as mulheres Não sabe como é Aí, Ricardo Aumenta o som, vai, 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 vai Eu vou sentar Açaí no sino Irmão sentado, irmão sentado 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 Solo, 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 solo Sucesso pra cima, basta resistência, basta ser a potência Gosta a resistência, gosta a sua potência Rala, 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 novia Rala, 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 rala Subi, solo, subi, solo, 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 sucesso Choro, solo, 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 solo Já chopei, já desceu, já alou Você quer mais o que, filha? É muita luxúria! É! Mortão Tua Rocha Hashtag estouro, hashtag sucesso, hashtag tudo, filha É muita luxúria! Sucesso! Vou ensinar a você a aprender a viver uma vida de luxo Te vejo na sua casa rumo é uma lata mais top do fluxo Chega no dia importado, carro mais caro, bateu o momento Pra te deixar a vontade vai observando o que é vestimento Olha a camada de espelho pra ela arrumar seu vestido fruto Ouro levanta a moral, trouxe uma mão de vela na top do mundo Eu vou te levar pra tu ver o que minha vida te oferece Faça dinheiro ou de pata, chama as amiguinhas e bate o vazio Hashtag estouro Na noite com o patrão é o bem-bar é dos mais caro pra chamar sua atenção Hashtag estouro Na noite com o patrão é o bem-bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro Na noite com o patrão é o bem-bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro Na noite com o patrão é o bem-bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro Na noite com o patrão é o bem-bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Sucesso Hashtag estouro com o patrão é o bem-bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro Na noite com o patrão é o bem-bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro Na noite com o patrão é o bem-bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro, na noite com a patrão É a roupa em baré dos mais caros Presta pra suba atenção Hashtag estouro, na noite com a patrão É a roupa em baré dos mais caros Presta pra suba atenção Hashtag estouro Minha culpa é de Ricardo e Rafael Mora Na noite com a patrão É a roupa em baré dos mais caros Presta pra suba atenção Eu gosto do verão porque tem a cor do ouro na minha Vou te dar palbada de 200, neguinho Me diz quem foi que fez essa zoeira Ricardo, Moura, Rafael, Lago, Solzeira e o Paredão As meninas não se cansam de dançar E a tão chapada não tomou uma tomada no bot gular Palma do burruta 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 Pá, 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 roubada do particular Alhovia, as minhas interpitas estão todas lá Derretendo nesse calor, eu vou dar luxúria E diz quem foi que fez essa zoeira Ricardo, Moura, Rafael, Lavin, Solzeira E o paredão, as meninas não se cansam de dançar Já tão chapada, toma a pomada no particular Pá, 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 palmada eu vou dar Pá, 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 toma a pomada no particular Pá, 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 palmada eu vou dar Pá, 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 toma a pomada no particular Pá, 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 palmada eu vou dar Pá, 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 toma a pomada no particular Pá, 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 palmada eu vou dar Pá, 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 toma a palmada no particular Vou te dar palmada de duzentos E aí filha, mas que menina danada Quer embrasar a noite toda A novinha pega o copo, enche o copo até a boca Ela fica assanhada, ela fica muito curta Jackson do Grau Quer, 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 quer Tome, 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 tome Pá, 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 pá Pra cima, Fortaleza, vai! Vai! Toma, toda Toma, toda Toma, toda Toma, toda Toma, toda Toma, toda Toma Ó o senhor No São João, ela vai pra distante Quer fazer maquia na praia de Barra Grande No São João, ela vai pra distante Quer fazer maquia na praia de Barra A novinha pega o copo, enche o copo até a boca Ela fica assanhada, ela fica muito louca Toma, toda 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 Toma, O São João, ela vai pra distante Quer fazer maquia na praia de Barra Grande O São João, ela vai pra distante Quer fazer maquia na praia de Barra A novinha pega o copo, enche o copo até a boca Ela fica assinada, ela fica muito louca Toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma, 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 toma Vem com o bloquinho filha, vai! Toma, toda, toma, toda, toma, 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 toma Que delícia! Ricardo, bora! Sucesso! Toma, toda, toma, toda, toma, 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 toma É o Crime Fortaleza! Sapaquente Produções Vai começar a luxúria Essa é pra tocar no paredão A novinha pega o copo, enche o copo até a boca Ela fica assinhada, ela fica muito boa Toma, muda, toma, muda, toma, muda, toma, muda, toma, muda, toma Que, 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 vai Toma, muda, toma, muda, toma, muda, toma, muda, toma, muda, toma, muda Toma, muda, 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 muda Vai, filha, vai, filha, vai É o filme de Fortaleza Correr dos paredões Vai começar a luxúria A culpa é de Ricardo e Rafael Bora Que a culpa é só medo Você tava comendo um filé Agora tá raspando a farinha Vai pro face e eu sentar Pra dizer que tem por povo Mas o que eu tô sabendo Você tá no regime pau Diga que a culpa é de quem Diga que eu quero saber A culpa é do cara que um dia ajudou você Diga que a culpa é de quem Diga que eu quero saber E a culpa é... Que acontece pra lá, 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 lá Da que não dá pra me ver A vida já tá lotada Sai pra lá, 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 lá O meu mestre mais me aqui seu A vida já tá lotada Sai pra lá, 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 lá A ter a sua mulher Já saiu com a sua causa Sai pra lá, 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 lá Tá que não dá pra me ver A vida já tá lotada É, tá bem Esses ingratos não coentam, hein Os fortes me acompanham E os fracos ficam pra trás Vai começar a luxúria Os plantão falando por aí Que a culpa é só minha Você tava comendo um filé Agora tá rasbando a farinha Pagou feio ao sentar Pra dizer que tem pro povo Mas seu regime tá sim, filho Tá num regime com ovo Mas sai pra lá, manda Mas sai pra lá, manda Mas tá aqui, não dá pra me ver A minha agenda tá lotada Mas sai pra lá, manda Mas sai pra lá, manda Você é a sua mulher Já saiu da sua casa Mas sai pra lá, manda Mas tá aqui, não dá pra me ver A minha agenda tá lotada Mas sai pra lá, manda Mas sai pra lá, manda O meu mês tem mais dias que o seu A minha agenda tá lotada Sai, vai, indo de fininho, hein Aqui é uma nova era O novo mundo Vai começar a luxúria Sucesso! Vai ser eu, você, sua amiga E mais três É muita luxúria! A minha barquinha só tem cinco lugares Ela é assim, novinha Fique à vontade Como assim? Eu, você, sua amiga E mais três Você disse Eu, você, minha amiga E mais três Eu, você, sua amiga E mais três Eu, você, sua amiga E mais três A proporção é só metade É muita luxúria É muita luxúria Faço de tudo Que me dá na cabeça Não quero saber De limitações Sucesso! É três É três É seis É dez É dez Vem todo mundo É muita luxúria A minha barquinha só tem cinco lugares Ela se não via Fique à vontade Quando eu pegar você Vai ser um bode de mim Vai ser Eu, você, sua amiga E mais três Eu, você, sua amiga E mais três Eu, você, minha amiga E mais três Eu, você, sua amiga E mais três Eu, você, sua amiga E mais três Eu, você, sua amiga Todo mundo junto Do mesmo bolo Sucesso! Eu, você, minha amiga e mais três Eu, você, sua amiga e mais três Aqui você gostou, repete outra vez Eu, você, sua amiga e mais três Eu, você, sua amiga e mais três E aí, você quer que eu chame mais amigas? Claro que sim Eu, você, suas amigas e mais três Sucesso! Sucesso! Eu, você, sua amigas e mais três Que festa maluca é essa? A culpa é de quem? Todo mundo já sabe, aqui não existe limites Luxúria! Vem, filha, que tô igual porteiro de motel Não sei de nada Sucesso! Mas o L Coração tá gelado A maldade na mente Vários falam a verdade Mas tu gosta de que meter certo Te sufoca O prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer Isso te causa desespero Com o seu Jorge Mas Deus tá sossegado Vivo naquele pique Eu, você, sua amigas e mais três Eu, você, sua amante Eu, você, sua amante Eu, você, sua amante Eu, você, sua amante A vida é fácil Hahahaha Faz o L Que chegou a luxúria O prazer tá no erro Filha Hahahaha Coração tá gelado Coração tá gelado A maldade na mente Vários falam a verdade Mas tu gosta de que meter certo O certo te sufoca O prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer Isso te causa desespero Com o seu Jorge Mas Deus te assossegar Vivo naquele pique Toda varana Bandoalda Eu, sua amante Das convites Eu quero que este mundo Nasce o país Está em crise Desce uma Desce duas Desce três E desce quatro Aproveita hoje Que nosso bonde tá fácil Toda varana Bandoalda Eu, sua amante Das convites Eu quero que este mundo Nasce o país Está em crise Desce uma Desce duas Desce três E desce quatro Aproveita hoje Que nosso bonde tá fácil Toda varana Bandoalda Eu, sua amante Das convites Eu quero que este mundo Nasce o país Está em crise Desce uma Desce duas Desce três E desce quatro Aproveita hoje Que o nosso bonde tá fácil Sucesso! Johnny Vera Produção GV12 Toda varana Eu tô gravando Eu sou amante Das convites É muita luxuri cem Que veio dançar O set não para O set não para O set não para O centro não para, o centro não para O centro não para, novinha, para O centro não para, o centro não para O centro não para, o centro não para Quer ficar milionário, filho? Escute esse soninho, porque ele vai entrar na sua mente É o lugar luxúria No solo do milionário O centro não para, o centro não para